Olá, tudo bem? Graças e paz a todo o povo de Deus. Aqui que vos fala é o Bispo Flávio, no mais um dia glorioso. E nessa grande oportunidade, estamos fazendo esta oração poderosa do Salmo 91. Para a quebra das amarras, para a cura, libertação, prosperidade e a proteção de Deus. Deus enviará o seu bom tesouro sobre a sua vida, suas bênçãos, e enviará o seu anjo para quebrar toda a maldição e todas as amarras contra a sua vida, sua casa e sua família. Antes de fazermos esta oração, eu quero pedir para você deixar o seu like. Se você não for inscrito no nosso canal, que se inscreva. Também peço, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração aqui, para que possamos levar em oração e colocar a sua família e os seus amigos em oração diante de Deus. E eu também quero pedir para você compartilhar para amigos e familiares, para que Deus possa derramar sua bênção sobre aqueles que estão à sua volta. Seja um canal de bênção e um canal de vitória. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos iniciar esta oração. O que habita o esconderijo do Altíssimo, e descansa a sobra do Onipotente, diz o Senhor, É o meu refúgio, é o meu baluarte, O Deus meu, em quem eu confio, Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobri-te-á com as tuas penas, E sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, Nem das setas que voam de dia, Nem da peste que se propaga na escuridão, Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia mil ao teu lado, E dez mil à tua direita, Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás, E verás o castigo dos ímpios, Porque disseste meu refúgio, E fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, E praga nenhuma chegará à tua tenda, Porque teus anjos dará ordem a teu respeito, Para te guardarem em todos os teus caminhos. E ele te sustentará nas tuas mãos, Para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Pisará o lenho ásperde, Calcarás o pé do filho do leão e da serpente, Porque então me encaracidamente me amou. Também lhe evaluei, Poluei no alto retiro, Pois conheceu meu nome, E ele me invocará, E eu lhe responderei, E estarei com ele na angústia. Evaluei e o glorificarei, E sacialuei com longevidade de dias, E lhe mostrarei a minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus criador dos céus e da terra, Jeová Rafa, O Deus que cura, Jeová Jireh, O Deus da provisão, O Jeová Shalom, O Deus de paz, O Jeová Shabaote, O Senhor dos Exércitos, O Jeová Elohim, O Deus que está no controle de todas as coisas, Senhor nosso Deus, Que está no controle de todas as coisas, Que debaixo desta oração do Salmo 91, Eu venho te pedir, Que neste exato momento, Que o Senhor venha quebrar, Todas as amarras, Da vida desta pessoa, Todas as amarras, Da vida espiritual, Todas as amarras, Da vida familiar, Todas as amarras, Da vida financeira, Todas as amarras, Da área da saúde, Que venha, Ser quebradas, Que venham, Cair por terra, E sejam repreendidas, Em nome de Jesus, E que neste exato momento, Desta oração, O Deus Todo-Poderoso, E eu te peço, Envie um anjo forte, Envie um anjo, Com a espada desbanhada na mão, Em direção, A casa desta pessoa, Que está me ouvindo, Senhor meu Deus, Quebra toda a ação do inimigo, Toda a ação maligna, Que estiver, Meu Deus, Sobre esta casa, Desta pessoa, Toda a ação do inimigo, Em forma de brigas, Em forma de contendas, Em forma de discussões, No casamento, Ou entre famílias, Em forma de esfriamento, Sejam quebradas, Toda a maldição, Todo o embaraço, Toda a obra de tribulação, Toda a obra de vícios, Com drogas, Cigarros, Alcoolismo, Toca agora, Senhor, Com o Teu poder, Toca na casa, Toca nas pessoas, Destilar, Toca nesta vida, Agora em especial, Que vim estar, Senhor meu Deus, Sendo coberta, Pelo Teu sangue, Que venham, Estar sendo coberta, Por uma unção, De proteção, Porque a Tua palavra, Diz, No Salmo 91, Que nenhum mal, Te sucederá, E praga nenhuma, Chegará a Tua tenda, Meu Deus, Que toda maldição, Que estiver, Ao redor deste lar, Que neste exato momento, Da oração, Que venham ser quebradas, E venham cair por terra, Meu Deus, Toda obra que foi erguida, Contra esta vida, Que está debaixo, Do poder da oração, Do Salmo 91, E eu declaro, Que são quebradas, Todo mal, Meu Deus, Toda obra escrita, Toda obra enterrada, Lançada pelo vento, Ou proferida, Pela boca de alguém, Que quer ver o mal, Desta pessoa, Neste exato momento, Através desta oração, E eu estou, Declareando, Que caia por terra, Meu Deus, Toda enfermidade, Que atingir esta vida, Que através, De algum ser maligno, De algum espírito, De enfermidade, Como a Tua palavra diz, As setas, Meu Deus, Que o Senhor, Através do Salmo 91, Que ele venha, Ser quebrada, Toda seta de enfermidades, São quebradas agora, Pelo teu poder, As setas de doenças, Agora, Pelo teu poder, E através deste Salmo 91, E eu declaro, Que começa a cair por terra, E eu declaro, Que bata em retirada, E eu declaro, Desta oração, Que toda enfermidade, Que estão, Neste corpo, Começam a sumir, Começam a, Desaparecer, Pai Todo-Poderoso, O Salmo 91, Diz, Que o Senhor, Nos livrará, Do laço, Então, Meu Deus, Eu te peço agora, Livra esta pessoa, De todo o laço, De toda a armadilha, Do inimigo, Meu Deus, Livra esta casa, Livra Deus esta família, Livra esta pessoa em especial, Meu Deus, Do homem mau, Do laço do homem sanguinário, E violento, Livra esta pessoa, Senhor, Da bala perdida, Do homem sanguinário, Do assaltante, Do acidente, Meu Deus, Guarda a entrada, Senhor, E guarda a saída, Dando ordem a teus anjos, Que acampe, A volta desta pessoa, Para guardar a entrada, E a saída, Em nome de Jesus Cristo, E eu declaro, Que esta pessoa, Não vai tropeçar, E eu declaro, Que esta pessoa, Não vai cair, E eu declaro, Que as bênçãos, Do Deus Todo-Poderoso, Estará sobre esta vida, Levanta, A sua mão direita, Erga, A sua mão direita, Agora, Por favor, Eu quero que você, Repita comigo, De novo, Esta palavra, Você vai repetir, Com as palavras, Ou então, Através da sua mente, E ore assim comigo, O que habita, No esconderijo do altíssimo, E a sombra, Do onipotente, Descansará, Diz o Senhor, É o meu refúgio, É o meu baluarte, O Deus em quem eu confio, Pois ele te livrará, Do laço do passarinheiro, E da peste penenciosa, Cobri-te-á com tuas penas, E sobre as suas asas, Estarás seguro, E a sua verdade, É um pavês, E escudo, Não te assustarás, Do terror noturno, Nem das setas, Que voa de dia, Nem da peste, Que se propaga, Na escuridão, E nem da mortandade, Que assola, Ao meio dia, Mil cairão ao teu lado, E dez mil, A tua direita, Mas tu, Não serás atingido, Somente com teus olhos, Contemplarás, E verás, O castigo dos ímpios, Pois disseste, O Senhor é o meu refúgio, E fizeste, Do altíssimo, A tua morada, Nenhum mal te sucederá, E praga nenhuma, Chegará a tua tenda, Porque aos teus anjos, Dará ordem ao teu respeito, Para que te guardem, Em todos os teus caminhos, E ele te sustentará, Nas tuas mãos, Para que não tropecem, Em alguma pedra, Pisará-lo em um áspide, Calcarás o pé, Do filho do leão, Da serpente, Porque a mim, Se apegou com o amor, E eu lhe evaluei, E colocarei a salvo, Pois conheceu o meu nome, E ele me invocará, E eu lhe responderei, E estarei com ele na angústia, Lhe evaluei, E o glorificarei, Sacialoei com longevidade de dias, E lhe mostrarei, A minha salvação, Pai nosso, Que estás no céu, Certificado seja, O vosso nome, E a nós, O vosso reino, Seja feito, A vossa vontade, Assim na terra, Como és feito nos céus, O pão nosso, De cada dia nos dai hoje, Perdoai, As nossas dívidas, Assim, Como nós perdoamos, Os nossos devedores, Não nos deixarás cair em tentação, Mas livramos do mal, Pois teu reino, É o poder, E a glória, Para todo o sempre, E você diga, Amém, E você diga, Graças, Adeus, Você toma posse, Desta poderosa oração, Do Salmo 91, Eu tenho certeza, Que se você tomar posse, E eu quero te dizer, De todas as bênçãos, Contidas neste Salmo 91, E nesta oração, E agora, Estão sobre você, Estão sobre a sua casa, Estão sobre a sua família, Se você conseguir poder, Assistir e ouvir, Esta oração, Por sete dias, Simboliza o número, Da perfeição de Deus, E se você puder, Neste canal, Você vai procurar, Por esta oração, Ou por uma outra oração, O Salmo 91, E você vai estar ouvindo, Pelos próximos, Sete dias, Vai ser muito bom, Para você, Depois você vai estar, Contando aqui, No nosso comentário, O seu testemunho, Pois serão muitos, Eu creio, Porque Deus responde, A oração do justo, Então, Clica lá, Na nossa descrição, E já deixe, O seu pedido de oração, E se você não quiser, Deixe o pedido de oração, Aqui no nosso comentário, Coloque a sua família, E os seus amigos, E a quem você ama, Nas mãos de Deus, Pois eu tenho certeza, Que depois, Que levarmos em oração, O Senhor nosso Deus, Vai bradar com fogo, E vai responder, Operando sinais, E maravilhas, Quero te pedir, Você que assistiu, Esse vídeo até aqui, Deixe o seu gostei, O seu like, E se não for inscrito, No nosso canal, Que se inscreva, Venha fazer parte, Dessa grande família, Nessa grande corrente, De oração, Pois eu creio, Que grandes coisas, O Senhor fará, Pois grandes coisas, O Senhor tem operado, No nosso meio, Você vai estar encontrando, Agora no final deste vídeo, Outros vídeos, De oração do canal, Que Deus te abençoe, Poderosamente, Até o próximo vídeo, Xalão! Xalão!